Atualização Enquete Fashion Bubbles Quem sai do BBB 24? Segundo Paredão Os Emparedados Davi Juninho Ou Talita Atualização 10 horas 16 minutos Sábado 13 de janeiro A enquete conta com 10.852 votos E lembrando que o voto é para ficar Os resultados parciais A primeira Talita 40,9% Segundo Davi 39,19% E terceiro E sendo eliminado até o momento Juninho 19,9% E aí E aí 30,9%